Olá meus compadres e minhas comadres que acompanham a gente no canal Fazendo Cis Maria. Tudo bem com vocês? Marcelinha atrás de mim aqui ó, carregando o carrinho. Temos uma notícia, mais ou menos, para anunciar para vocês. Nosso pocinho abriu uma parte, pessoal. Depois eu filmo para vocês. Marcelo está levando terra para a gente poder refazê-lo, pelo menos essa parte que abriu. Mas vocês vão entender tudo ao longo desse vídeo, depois da introdução, tá certo? Então se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like e acompanha esse vídeo até o finalzinho. Quanto de ar você já fez? Essa é a segunda. Mas primeiro eu joguei pedra. Eu vou mostrar lá para o pessoal como é que está. O vídeo na roça não é brinquedo não, pessoal. Olha o pão de terra que está levando. O que aconteceu? Os porquinhos fuçaram lá perto do poço. Isso aí, descansa, mãe. Aproveita um pouco o resto da tarde. Aproveita o resto da tarde. Vem cá, bosta, pessoal, mas, ó. Joguei umas pedras no buraco, os porcos fuçaram aqui, pessoal, ó. Os porcos é trai, hein? Criar porcos soltos é foda. Vou jogar mais uma terra, nivelar, jogar mais um caminho de pedra, jogar mais terra e rearrumar onde sai a água, certo? Vai acompanhar. O que é que está acontecendo? A gente vai no rio, não está? A gente vai descer até o galão, quer ver? A gente vai ficar só. A gente vai ficar só. A gente vai rolar atrás de mim. Vamos lá pessoal, vê que tu. Eu tive que colocar os canos de volta. Re-instalar eles para a água sair certinho. Vou buscar mais um e já volto. Deixa o like caprichado, meus compadres. Esse está pesado. Toma. Criar porco, suor. Dá um trabalho, irmãozão. Você pode só apoiar esse carrinho para mim e ser com o pessoal aí, porque se não eu tirar essa pedrona é capaz dele cair para lá. Não deu para ver. Não deu para ver. E aí Vamos lá. Vamos lá.